Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, demais integrantes da mesa diretora, autoridades e plateia aqui presente, e aqueles que nos acompanham pela TVL ou internet. Boa tarde. No Brasil, jovens a partir dos 16 anos têm o direito de votar nas eleições regionais, estaduais e federais. A partir dos 18 anos, isso se torna uma obrigação. Existem aproximadamente 6,5 milhões de jovens nessa idade no nosso país, dos quais menos de 2 milhões resolveram tirar seu título eleitoral e votar. Esse número ainda vem diminuindo. De acordo com o TSE, nas eleições de 2014, 1,8 milhão de pessoas nessa idade específica votaram. Já nas eleições de 2018, esse número caiu para 1,4 milhão. De forma mais simples, podemos dizer que somente um jovem a cada cinco tem a escolha de votar ou não. Resolve fazer isso. É um problema porque, querendo ou não, a votação ainda é o jeito mais eficiente de tomar decisões e fazer a mudança. É importantíssimo o tanto que os adolescentes, em sua maioria, já estão engajados com o desejo de mudança. Expressar opiniões próprias, debater e participar de manifestações são grandes atos. Mas tudo isso não vai ajudar tanto quanto queremos, se o principal não for feito. A democracia é a base do nosso país. É o povo que decide o que será colocado em prática. A falta de participação da população acaba influenciando nesses resultados, o que pode gerar descontentamento. Mas nesse quesito, não adianta reclamar se nenhuma atitude é tomada para mudar. Primeiramente, os jovens devem ser informados, desde mais novos, sobre as mudanças que podem fazer acontecer, votando de modo facultativo. Levar palestras para as escolas, realizar campanhas para incentivar a retirada do título eleitoral e a votação. Também trabalhar a escolha consciente dos candidatos. A mídia influencia o modo que pensamos e também nas escolhas. Então, mostrar que as pesquisas mais aprofundadas irão ajudar a encontrar um candidato que represente melhores ideias do jovem. E o mais importante, o engajamento na política. A generalização é um problema em nosso país, porque tivemos e ainda temos escândalos que são impossíveis de serem ignorados. Mas não é tudo assim. A educação é o primeiro caminho para a mudança. Assim, lembre que o futuro está nas mãos da juventude. Trago uma frase de Alan Kay para finalizar. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Muito obrigada pela atenção.